Música Penso em vossas maravilhas, ó Senhor Em vossas maravilhas, ó Senhor Penso em vossas maravilhas, ó Senhor Em vossas maravilhas, ó Senhor Recordando os grandes feitos do passado Vossos prodígios eu relembro, ó Senhor Eu medito sobre as vossas maravilhas E sobre as obras grandiosas que fizestes Música Penso em vossas maravilhas, ó Senhor Em vossas maravilhas, ó Senhor São santos, ó Senhor, vossos caminhos Haverá Deus que se compara ao nosso Deus Sois o Deus que operastes maravilhas Vosso poder manifestastes entre os povos Penso em vossas maravilhas, ó Senhor Em vossas maravilhas, ó Senhor Com vosso braço, redimistes vosso povo Os filhos de Jacó e de José Como um rebanho, conduzistes vosso povo E o guiastes por Moisés e Arão Penso em vossas maravilhas, ó Senhor Em vossas maravilhas, ó Senhor Penso em vossas maravilhas, ó Senhor Em vossas maravilhas, ó Senhor Penso em vossas maravilhas, ó Senhor Penso em vossas maravilhas, ó Senhor E que foi, ó Senhor